Abertura Arroio Grande, terra de Mauá. Onde é que nós estamos, Segovia? Agora na Praia do Pontal, um destino ainda pouco conhecido, mas que vale a pena. Onde é que nós estamos, Segovia? Onde é que nós estamos, Segovia? Legenda Adriana Zanotto E nas terras de Moá, nos direcionamos à Lagoa Mirim, segunda em área no Rio Grande do Sul e à Praia do Pontal. Rústica, distante 30 quilômetros da cidade, local para campismo ainda um pouco deficiente, com águas calmas e rasas, mas também com ventos que propiciam outra pegada extremamente interessante junto à natureza, o kitesurf. Nesta vibe, encontramos o Luiz Ricardo, ou Diffo, como também é conhecido, que aproveita solitário este pequeno paraíso ainda inexplorado e excelentes ventos para deixar fluir sua intimidade com as águas. E o amanhecer? O astro-rei está lá com suas cores, cheio de energias positivas para um novo dia. Excelente local para ver o sol raiar, mas a região tem muito mais. O ao 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 Legenda por Sônia Ruberti